Paz do Senhor Jesus para a sua vida, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mateus capítulo 15, versículo 25. Muitas vezes deste mundo louco, cheio de guerras, doenças e sofrimento, precisamos de socorro, mas aonde buscar este socorro? Assim como a mulher cananeia, precisamos, primeiro, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que socorreu várias pessoas e que até hoje está disposto a socorrer a todo o que clamar, mas também, segundo, reconhecer que somos, nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que sem Ele não alcançaremos socorro algum, que só nEle somos mais que vencedores. E, acima de tudo, assim como a mulher cananeia, precisamos ter 3. Fé, ela deve ter tamanha fé, ao ponto de Jesus dizer, Oh, mulher, tamanha é a tua fé. Precisamos crer que o nosso Deus, o mesmo de ontem, hoje e para sempre será, está precisando de socorro. Clame ao Senhor, reconhecendo que Ele é quem você é. Clame com fé e Ele te socorrerá. Que essa palavra do Senhor possa entrar dentro do seu coração e que assim você possa ser confortado pela palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra com aquela vida que precisa de uma palavra de Deus e que assim o Senhor possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.